O domingo era dele, dia mundial do Fusca. Apaixonados pelo carro que marcou várias décadas, estiveram em Maringá para celebrar a data de uma forma bem original. Logo pela manhã, eles já apareciam de vários lugares do Paraná. E olha que era a Fusca de todas as cores, vários estilos e rodas, trazendo um pouco da cara do dono em cada detalhe. Alguns até patrocinados. Olha esse, mas parece que estava dentro do rio. Ou melhor, sem pintura nenhuma. Era o Ferrugem. Mas espera, se a festa era do Fusca, o que fazem esses outros carros da mesma época? Claro, foram prestigiar a festa do amigo. Ah, olha só quem está aqui. Bela, imponente, marcante, a Kombi. Mas não era somente ela que estava bonita para a festa. Olha só, alguém arriscaria falar ao modelo Yamaha desse amarelinho aqui? Para o Braz Garcia, organizador do evento, já há vários anos, mais de 500 veículos estiveram nesse encontro. Passamos de 500 carros ao evento. Estou fechando quase 550 carros ao evento. Perguntei a ele se nossos vizinhos paraguaios poderiam participar futuramente. Veja o que ele falou. Para o Paraguai, a gente está todos convidados para vir aqui. A distância é longe, mas estamos presentes aqui. E essa Brasília Dourada, quanta originalidade, mas... Espera, essa é uma 2.0. Veja só o acabamento do interior. E o som? Mais de 4 mil reais em investimento. Ah, veja do lado dela. Aparece seu companheiro, também dourado, o dono da festa. Lembra do ferrugem que mostrei no começo? Não é que ele até arranjou uma namorada na festa, veja? Quem também esteve presente foram as caminhonetes. Desfilando, lindas. Olha só essa C10. Nosso amigo jornalista foi até premiado. Saiu de troféu e tudo. Parabéns, Pedroso. O carro e a gata do lado, conquistado na mesma época. Se você não foi, não fique chateado. O evento acontece duas vezes por ano em Maringá, bem em frente a um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. No Dia Nacional do Fusca. E no Dia Mundial... Fique atento e não perca a festa.